Respeitável público, é com grande prazer que eu apresento mais uma atração de nível internacional, Los Três Soares. Ainda não consegui captar a natureza dessa atividade. Eu disse sempre, mestre, os forasteiros estão sempre ocupados com bobagem. Posso ir lá acabar com essa alegria, mestre? Caro miolo bituso, você pode... Calar a minha boca, eu sei, eu sei, mestre, eu sei. Esplêndido! Respeitável público, é com grande prazer que eu chamo ao nosso picadeiro mais uma atração internacional. Os palhaços que deram a volta ao mundo encantando multidões, Flicky e Flacky! Por que o elefante está usando um pijama azul com bolinhas vermelhas? Por que o pijama amarelo com bolinhas azul e cisterna no varal? Por que vocês não vão contar o resto da piada? Já acabou! É, já! Respeitável público, senhoras e senhores, o Gran Circo Oceano tem o grande prazer de apresentar mais uma atração de nível internacional. Los Tres Soares! Los Tres Soares! Vamos! 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 Amém. Amém. Amém.